Quem tenha dois corações Que faz-se apresente do bem Que eu já fui dona de Rui E já não tenho Que eu já fui dona de Rui E já não tenho Estavas orando e ouvi E a prece que a Deus fazia Estavas orando e ouvi A prece que a Deus fazia Mas a Deus podes crer O que tu a Deus pedia Mas a Deus podes crer O que tu a Deus pedia Que com teus olhos me dizes Quando amada por ti sou Com teus olhos me dizes Quando amada por ti sou Olhar-te tão bem para os meus Um braço que pagas-te dois Olhar-te tão bem para os meus Um braço que pagas-te dois Foi numa espera de dois Lá no colete encarrado Foi numa espera de dois Lá no colete encarrado Estou aí que me cruaram doiro Por saber cantar o pai Que me cruaram doiro Por saber cantar o pai